pronto agora irei apresentar a mega pai case ou mega p case como vocês queiram chamar é uma caixa bonita lembrando como se tivesse em transparência o console do mega drive vou abrir aqui a caixinha ele vem uma outra caixa vem o manual eu abri a quinta de cabeça para baixo deixa eu virar uma autoexplicativo vou verificar aqui para tirar o envelope antes de tirar aqui tem algumas coisas na caixinha também tem os dissipadores para o raspberry e tem um cooler para colocar na case agora sim vou ter o envelope e olha aí o nosso pequeno mega drive imitando o mega drive japonês com duas portas usb frontais tem uma tampa aqui na lateral um plástico de proteção no fundo tirei aqui a tampa é para mostrar o rj 45 e as outras duas portas usb aqui na parte traseira hdmi o av e o de cabo de alimentação e tem essa tampa ela levanta onde você vai colocar o micro usb chave de liga e liga e liga botão reset e aqui bem não é pra cima é pra baixo tava forçando pra cima ele é jeta pra você poder guardar os seus micro sd dentro da case estão achar a chave felipe e os parafusos a plaquinha bem bacana vou ter aqui esse conector dos cabos usb deixei aqui para poder facilitar o uso depois o conector da placa agora eu vou tirar aqui a chave vou pegar meu raspberry pai 3b plus ele já tá aplicado os dissipadores deixei aqui vou colocar o cooler então um detalhe o cooler veio com parafusos e eu não vou utilizar porque eu vi que ele tem umas presídia de fixação ali embaixo na case é um coelho é mais pequeno a presídia são um pouco duras deixa eu só verificar que é uma melhor posição para poder encaixar pronto já encaixei tá tudo ok tá preso e agora eu vou ligar aqui na na placa note que na placa não sei se fixa aí na câmera o sinal de positivo tá é o cabo vermelho então vou ligar já está ligado e agora eu vou ter que colocar o rastro de cabeça para baixo tô olhando aqui as instruções e tô conectando da maneira correto da maneira correta para poder ligar o rastro de cabeça pronto já como liguei agora sim e verifica antes para ver se não tá aprendendo como é o caso daqui ao cabo do cooler ou outro cabo é de forma que fique fixo ele não é difícil de ser colocado vou colocar aqui antes também os cabos usb eu já ligo diretamente na placa e o rabicho vou ligar na placa ele só tem uma posição tá então pronto tá fixo pronto não tá aprendendo aqui o cabo deixa eu ver que está tudo certo pronto tá ok aqui vou colocar aqui os cabos aqui por baixo do rastro velho só para ele não poder se movimentar tanto agora sim vou colocar aqui os parafusos e vou acelerar pronto agora vou colocar a tampa um detalhe é você que você tem que observar é a parte do botão power tá você você verifica se tá no botão power correto a posição correta antes de poder fechá-la completamente para não forçar né e quebrar o botão aqui onde será colocado o micro SD vou acelerar o processo para parafusar a mega p case e tem um parafuso aqui embutido na tampa que você tem que abrir a tampa e fixar a não sei se consegue visualizar mas eu sei o conector do cabo rj45 e as duas portas usb vou tampar vou tampar tá abrindo tudo certinho vou pegar o micro SD e vou conectá-lo se ele entrou de vez é porque alguma coisa você fez errada durante a fixação da placa do rastro velho se ele tentar entrar apertado demais é porque você também pode ter fechado de maneira errada a sua case botão de liga e desliga está funcionando vou pegar o cabo agora o micro USB da fonte para poder ligar deixa eu mudar aqui a posição pronto o console está ligando como vocês podem ver aqui deixa eu levantar para a luz aparecer melhor vou desligar vou ligar novamente o botão de volume do Mega Drive original ficou para abrir essa parte de cima onde eu colocaria o cartucho para você guardar o micro SD a porta lateral e a porta de segurança do micro SD refrigera bem o Raspberry bem silencioso também o cooler é um aparelho incrível vou desligar vou deixar aqui do lado vou pegar agora também o controle para poder apresentar para vocês o controle clássico de 6 botões que a Retro Flag fez funciona para a Switch para o Windows para o Raspberry e está aqui o controle um detalhe que tem os botões também RL tem uma pegada boa o botão RL então dá para configurar bacana os jogos de luta porque você pode colocar os socos no botão na parte de cima soco fraco, médio e forte e embaixo o chute fraco, médio e forte na porta USB na porta USB você pode ligar frontal bem pessoal é isso espero que tenham gostado do vídeo abraços e até o próximo vídeo e até a próxima e até a próxima Tchau, tchau.